Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje trago para vocês uma misturinha para estar reduzindo os sinais do envelhecimento, limpando os nossos poros, reduzindo os sintomas de acne e trazendo uma pele renovada para você. Se você não viu o vídeo passado que é babosa com nívea, vou deixar no final do vídeo para vocês assistirem e vamos aos ingredientes que você vai utilizar dentro da sua cozinha para estar fazendo essa máscara maravilhosa. Você vai precisar da babosa, uma folha só de babosa e eu vou falar aqui para vocês um pouquinho dos benefícios da babosa na nossa pele. Alguns dos benefícios da babosa para a nossa pele do rosto. Além de ser um hidratante natural, a babosa é rica em vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12 e além disso B13. E também ela é ótima para contra queimaduras solares, antirrugas, anti-inflamatório e antibiótico, cicatrização e picadas de insetos. Então, gente, vocês viram aí, eu descasquei uma babosa e aqui está o gel da babosa. Você vai acrescentar uma colher de mel. Também vou deixar um pouquinho aqui dos benefícios do mel na nossa pele. Os benefícios do mel para a saúde da nossa pele. O mel, além dele ser ótimo para a nossa saúde, o mel também hidrata a nossa pele, limpa os nossos poros, reduz os sinais de acne, reduz os sinais de envelhecimento. É ótimo esfoliante para a nossa pele e lábios. Depois de você ter colocado uma folha de babosa, retirado o gel e acrescentado uma colher de mel, pode ser uma colher pequena, você vai acrescentar uma pintada de açafrão. Vou deixar aqui também os benefícios do açafrão para a nossa pele, que é maravilhoso. Gente, essa receita você pode estar fazendo todos os dias e também pode deixar ela na sua pele da noite para o dia, que ela vai estar renovando a sua pele e também hidratando, trazendo aí muitos benefícios. Você pode estar utilizando ela como um creme noturno. Quando a sua pele estiver muito judiada, você pode com certeza fazer. Benefícios restauradores do açafrão. Melhora a pele, os cabelos e a saúde em geral. A especiaria promove cicatrização de feridas, ajuda na produção de tecidos cutâneos, até protegem a pele de doenças. Além disso, ele também nos ajuda no clareamento da pele e acne, linhas finas, queda de cabelo e caspa, esfoliante mais hidratante facial. Vocês viram como que é fácil fazer essa misturinha? Depois que você misturar tudo, vai ficar parecendo uma gema de ovo com clara, né? Assim, como se você tivesse colocado só o ovo. Após isso, vamos aplicar por todo o nosso rosto, colo, braço, aonde você quiser passar essa misturinha, você pode estar passando. Se você quiser passar em cima de mancha, de machucado, ferimento, que já está cicatrizando, você pode estar passando para a tua pele estar clareando, hidratando e voltando normalmente como era a sua pele. Gente, essa misturinha você pode estar deixando na sua pele de um dia para o outro, mas também você pode estar deixando de 10 a 15 minutos e lavando somente com água. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa misturinha. Deixe aqui seu comentário, sua dica. Se você também tem sugestão de dica com babosa, deixe aqui para mim, está fazendo receitinha e passando para todo mundo aqui do canal Flor do Oriente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei que é muito importante. Comentem aqui o que você achou desse vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho